E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar aqui para vocês sobre a CB500X 2020, compacta para qualquer estrada. Então, veja só, por vezes com uma moto parada na garagem, temos vontade de escolher qualquer canto do mapa, e a partir de exploração, mas às vezes será o bastante apenas rodar rapidamente até o mercado, da esquina até a quadra. Então, se você procura uma moto compacta que aguente aventuras e qualquer tipo de tragédia, para quem gosta desse estilo aí que é o off, então você tem aí a CB500X 2020. Então, para falar aqui mais do vídeo, não esqueça pessoal de deixar aí o like no canal e se inscrever no canal aí. Então, veja só, por que a Honda CB500X é de primeira linha, né? Então, segundo o site Diário Prime, ele fala o seguinte, Primeiro, o seu motor de dois cilindros, de 471 cilindradas, né? Oferece potência de fácil acesso e bastante torta. Em razão disso, ela é super leve e poderosa. Esta moto brilha nas estradas marginais, nas principais ruas da cidade, né? Principalmente aqui, né? Esses tempos aqui na cidade, está chovendo, as estradas estão cheias de buraco aí. Principalmente quem gosta da estrada de terra, né? Como eu já falei para você, essa moto aqui, a CB250, ela não é adequada para pista, assim, ou seja, de estrada, né? Então, às vezes eu faço um vídeo assim, quando eu vou para o sítio com ela, mas, é como eu disse, né? Não estamos se chovendo, estamos se chovendo assim como está aqui agora, nem no chão uma moto dessa pode estar colocando na estrada, né? Porque você pode correr o risco de cair. Já sendo uma, para quem gosta assim de estrada, né? Já sendo a CB500X, ela é apropriada para esse tipo de pavimento. Isso sem falar de um estilo robusto, da suspensão de longo curso, do parabris alto e muito mais, né? Então, desde seu lançamento em 2013, a popularidade da Honda CB500X pegou muitas pessoas de surpresa. No entanto, isso não deveria ter acontecido, pois ela já incluía rodas dianteiras de 19 polegadas para absorver o impacto e uma excelente embrenagem. Então, nada mais do que uma verdadeira máquina de aventura, né? A Honda CB500X tende a brilhar quando as condições recompensam o seu peso leve e a manobrabilidade. E quando o horário de trabalho não permite uma aventura real, a Honda CB500X também possui um desempenho otimizado com o passageiro. Então, eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição aqui do vídeo, o site que eu peguei essas informações, então, aqui vocês quiserem se aprofundar mais sobre ela, né? Então, está aqui. Vai estar as especificações, vai falar do motor, bateria pequena, injeção de combustível, embrenagem e muito mais. Então, qualquer coisa vocês vão aí na descrição e dão uma olhada mais criteriosa sobre ela, né? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like e compartilha o vídeo aí com seus amigos. Ativa o sininho para receber novas notificações.